O principal conceito do Fine Art é a fotografia que nós fazemos para nós mesmos, ou seja, não tem um cliente ou os interesses de alguma empresa envolvidos. Claro, isso foge um pouco do contexto comercial porque eu não estou visando um cliente, mas não significa que a fotografia Fine Art não é comercializável. Pelo contrário, existem muitos caminhos de mercado, principalmente o mercado de arte, onde ela se encaixa super bem. Bom, é importante saber quando a gente faz uma fotografia Fine Art, qual é a nossa intenção, ou seja, qual o nosso propósito com essa imagem. O que a gente quer passar, o que a gente quer transmitir, que reflexões a gente quer promover. A partir dessa resposta, aí então se constrói toda a imagem e se resolve todos os problemas que vão surgir para a construção narrativa da imagem. No caso dessa imagem que a gente vai trabalhar hoje, o nome dela é Cativeiro. A ideia dessa imagem é como se a personagem estivesse completamente sufocada por um monte de névoa. Isso é o que é principal, a sensação que a gente quis criar com essa imagem. Então, para fazer a névoa, a gente usou talco para ficar bem fluído, envolver bem essa nossa personagem, porque essa é a ideia. A ideia do cativeiro é como se ela não pudesse sair desse sufoco. Essa é a principal ideia dessa foto que a gente vai produzir hoje. Então, o talco a gente usou para fazer a névoa e a gente colocou ela num pântano. Por quê? Porque o pântano dá essa sensação de tu não poder te mexer muito, de tu estar um pouco preso, assim. A ideia dessa imagem é ser um cativeiro mais psicológico mesmo, não um cativeiro preso numa jaula ou algo assim. Então, a ideia é a pessoa se identificar qual é o seu próprio cativeiro. Então, a parte de execução, a gente sempre faz com intérpretes, de preferência atrizes, que possam interpretar da melhor maneira possível essa sensação que é a nossa intenção enquanto fotógrafo. Então, para isso a gente precisa trabalhar também com uma equipe legal para que isso tudo reflete na imagem final. Bom, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, então, eu trabalhei cinco anos com a fotografia comercial e nos últimos quatro anos, então, eu desenvolvo a fotografia artística como principal referência para o meu trabalho. Eu comecei com a fotografia fine art e agora eu amadureci o trabalho para a fotografia artística. Os meus trabalhos, basicamente, são feitos a partir de inquietações pessoais, a partir de questões, minhas visões que eu tenho sobre o mundo, sensações que eu vivi nas minhas experiências pessoais e, a partir disso, eu transformo, a partir de pesquisa, de referências, transformo isso em imagem. Eu, normalmente, trabalho por projetos, então, cada projeto significa e trabalha e promove e reflete alguma dessas questões. Eu só trabalho com intérpretes, as intérpretes me ajudam a interpretar o meu roteiro, a minha questão, né? Então, as minhas modelos, normalmente, são atrizes e bailarinas. Isso facilita bastante o processo para mim, porque elas conseguem entender melhor o que eu quero e, também, expressar isso melhor e faz toda a diferença na imagem. Eu, também, só trabalho com roteiro. Hoje, a gente vai ter um roteiro aqui, também, a imagem que a gente vai criar hoje, teremos um roteiro. Eu só trabalho com roteiro, isso me ajuda, também, a organizar as ideias e entender o que eu quero de cada imagem e de cada projeto. Além da construção da imagem em si, eu, também, trabalho com intervenções na imagem, o que possibilita que o espectador tenha outro tipo de relação com aquela imagem, que não só a visual, né? Eu gosto, também, de desenhar a imagem final. Eu acho que isso me ajuda a organizar as ideias e ajuda, também, a intérprete entender o que está dentro da minha cabeça. Isso facilita muito para a interpretação dela e para o resultado final. Eu, também, trabalho muito com roteiro. Então, no roteiro é onde eu vou exemplificar qual que é a minha intenção, para que lado que eu quero levar essa imagem, né? Que locação, que figurino que eu vou utilizar, coisas que vão fortalecendo a narrativa na minha imagem. Isso ajuda, principalmente, a eu entender o que falta, ainda, colocar, organizar todas as questões da imagem para, na hora da execução, ser muito rápido, ser muito mais simples e muito mais divertido. Eu, também, coloco sempre referências que, também, me ajudam a dar o clima que vai ter essa foto, alguma noção de interpretação, alguma noção, também, de locação, enfim, dos elementos que eu pretendo usar. Isso tudo vai fortalecendo a minha narrativa e ajuda para a imagem final ficar cada vez mais forte. Música 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 Falando, então, um pouquinho, como foi a experiência do lugar, né? A ideia de botar o talco é para ela ficar bem escultórica mesmo, ficar parecendo uma escultura, né? Então, botar no cabelo, na pele e tudo mais. E, também, usamos o talco para fazer a névoa. A ideia do pântano é para parecer com que ela não pudesse se mexer, assim, né? Para dar essa sensação de cativeiro, de sufoco, como se ela não tivesse outra opção, que, na verdade, tem, mas, como eu falei antes, é para ser mais um cativeiro psicológico. A intérprete ficou com muito medo de entrar nesse pântano, porque o pântano é um lugar onde cheira muito mal, onde solta a bolha, tem vários bichos que a gente não consegue enxergar. Então, foi bem complicado, assim, nesse sentido, porque ela estava com muito medo, mas eu peguei a mão dela e eu entrei. E isso é muito legal, também é uma dica muito legal. Nunca pedir para ninguém fazer algo que você não faria. Então, se o momento que você está pedindo para a intérprete entrar no pântano, você vai entrar no pântano com ela, né? Não dá para ter medo. A tua expressão corporal é o que vai dar segurança para ela, né? E fazer com que ela interprete de uma maneira muito mais profunda. Então, depois que eu entrei, ela se sentiu super confortável. Enfim, depois veio até me dizer que ela gostou muito da experiência, que foi uma experiência importante para ela, ela se sentiu muito parte daquilo. E isso também é uma coisa bem importante. Eu poderia fazer numa piscina e editar tudo depois, mas isso ia fazer com que ela não se sentisse parte daquele lugar, né? Onde tem a lama que está dentro do pé dela, né? E isso era importante para o resultado da foto final. Então, por isso que é importante a gente tentar levar, por mais difícil que seja, né? O pântano não é um lugar agradável, mas ajudava muito na construção da narrativa da imagem. Então, também, isso também é importante de falar. Não dá para fazer tudo na pós-produção. A névoa, então, ela foi feita com várias imagens, jogando calco para fazer essa fumaça, né? Essa fumaça por trás dela. Então, foram várias imagens e depois a gente vai juntar elas na pós-produção, que eu chamo de pintura de imagens, que a gente vai ver agora no próximo passo desse vídeo. Bem, agora é o momento. da gente juntar todas as imagens que a gente fez inicialmente, tá? Eu sempre começo com a imagem principal, que é que eu vejo que o rosto está como eu gostaria que estivesse. Então, a nossa imagem principal vai ser essa. Bom, agora eu vou escolher a minha segunda imagem, que seria a imagem onde a fumaça lateral está como eu gostaria, que vai ser essa aqui. Bom, o Photoshop funciona por camadas, né? Então, no momento que eu abri uma imagem, eu tenho uma camada. Agora que eu abri uma outra imagem em cima, eu vou ter uma segunda camada. Eu aqui vou trabalhar com a máscara. A máscara, ela permite com que eu faça que uma camada haja só num pedaço da imagem. Isso é sensacional, porque nos ajuda em vários sentidos. A gente vai usar muito a camada aqui nessa edição. Desculpa, a máscara. Agora, então, pra eu criar uma máscara, eu vou aqui nessa bandeirinha do Japão. Quando aparecer essa folhinha em branco, significa que essa camada está com uma máscara. Dentro da folhinha em branco, tudo que eu pintar de preto vai apagar essa camada. E tudo que eu pintar de branco vai recuperar essa camada. Então, o que eu quero? Eu quero apagar a parte que está a minha modelo da outra camada. Então, agora eu vou pintar ela de preto. Aqui, pincelzinho, cor preta. Eu vou pintar essa camada. Como ela vai estar aqui, ó, na minha máscara, ela vai simplesmente só apagar. E eu vou deixá-la bem nítida. Aí, o que aconteceu? Eu acabei passando um pouquinho. Então, é nesse momento que eu pinto de branco. Eu vou botar uma opacidade um pouco menor pra ir aos pouquinhos, não ser uma coisa tão agressiva, pra ficar mais real. Maravilha. Então, aqui, minha primeira camada sem a fumaça. Segunda camada, a pessoa da primeira imagem e a fumaça da segunda. Agora, eu vou botar mais uma fumaça. Que vai ser essa aqui. que é a do outro lado. Então, a terceira imagem. Eu vou só tirar aqui a opacidade um pouquinho, porque como eu fiz um tripé que tava meio... meio torto, assim, pode ser que ela não alinhe muito bem. É importante que ela esteja bem alinhadinha pra gente não ter nenhum erro de continuidade depois. aumentar a minha opacidade normalmente. Vou criar a minha máscara igual a outra imagem e vou pintar de preto aqui com 100% tudo que eu quero das outras camadas. O que que eu quero das outras camadas? Essa parte aqui, onde a gente tem a fumaça. E também a minha modelo. Eu não vou usar o pincel em 100% porque eu quero ir um pouco mais leve, ó. Ó, a minha modelo tem outro lugar, inclusive. E assim eu vou recuperando ela. Tentou muito cuidado nesse processo pra eu não ficar pedaços das outras camadas. Isso tira um pouco a credibilidade do processo. Isso aqui. Eu vou só tirar e deixar um pouquinho esfumaçadinho ali no cabelo. Vou até recuperar um pouquinho essa parte porque eu quero que fique bem esfumaçado. Né? Até de repente entrando um pouquinho aqui assim. pra ela aparecer também no meio dessa fumaça. Que de fato ela estava, né? Isso que é legal. Ela estava mesmo nessa fumaça. Maravilha. Eu gosto sempre de abrir e fechar a camadinha pra ver como que ela interagiu aqui dentro do meu processo. Maravilha. Então aqui começamos assim e já estamos... Opa, assim. Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu fiquei com esse pedaço aqui que aparece, né? Que é um pântano construído. Então o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de duplicar essa imagem pra que eu consiga, então, tirar esse pedaço aqui. Eu poderia tapar todo com fumaça, mas como ficou muito bem esse lado aqui, eu vou fazer isso com o outro. Então eu vou mesclar aqui as minhas camadas. Ctrl-Shift-E, eu mesclo, elas viram uma só. Aí eu vou duplicar ela no Ctrl-J, olha ali, criei uma outra camada exatamente igual. E no Ctrl-T, que seria pra ver o tamanho, eu vou só colocar ela pro outro lado, como se fosse espelhar mesmo. aqui, maravilha, pro outro lado, ok. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma mascarazinha, como exatamente igual as outras, vou botar aqui o meu pincel em 100%, e vou pintar o que eu quero desse lado. Maravilha, aqui tem que só tomar um cuidadinho pra ela não duplicar. Vou botar o meu pincel aqui um pouquinho, menos opacidade pra aqui, tirando na manha. Então eu dupliquei o meu lugar, enfim, minha área, né, o pântano ficou gigantesco. Bom, mas ainda tem muitas coisas que eu preciso fazer. Primeiro, eu tenho que arrumar aqui pra não ficar tão simétrico, quando essa simetria não me interessa tanto, tá? Eu vou mesclar novamente as minhas camadas, e vou vir pro carimbo. O carimbo é essa ferramenta que copia uma área em outra área. Então eu vou copiar, vou botar também aqui a opacidade do meu carimbo bem baixinho, vou copiar aqui uma área qualquer, só pra dar uma esfumaçada nessa área, não ficar tão simétrico. Vou copiar essa área aqui, basta apertar o Alt, ele vai fazer uma mirazinha, a gente clica, e depois ele vai copiar essa primeira área em algum lugar que tu escolhesse. Então eu vou só dar uma esfumaçadinha aqui, só pra não ficar tão simétrico, que não me agrada muito, mas também é uma coisa extremamente pessoal, né, a simetria muitas vezes é bem interessante. bom, aqui eu vou tirar essa pedra daqui que ela tá direcionando muito meu olhar pra cá e eu não gosto disso. Aqui eu vou usar 100% pra ela copiar exatamente. Vamos ver, acho que ela copia esse lado aqui. Ó, ela vai sumindo. Acho que eu vou tirar essa aqui também. tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa do pincel, desculpa, do carimbo, que é pra não ficar tosco, tá, gente? Aqui eu vou tirar essa folhinha também que tá incomodando, vou dar só uma limpadinha aqui nesse pântano, não que pântanos sejam limpos, mas isso eu considero uma distração de olhar. Essa distração de olhar de alguma maneira ela enfraquece um pouco o olhar da minha intérprete, que é o que mais me importa nesse momento, né? Vou dar só uma limpadinha aqui nesse pântano pra pôr umas folhinhas. Nada demais, também não precisa ser nada muito. Aqui. Vou dar uma cortadinha na imagem pra tirar a mão do meu aluno aqui com talco. Maravilha. Bom, esse vai ser o corte, ela já tá pronta em termos de... em termos de... de pintura de imagens, né? Agora eu vou trabalhar a questão da tonalização, que também é muito, muito, muito importante. Primeira coisa que eu normalmente faço é vir aqui na camada, nova camada de preenchimento, solid color, né? Boto uns 50% e eu boto uma camada preta, completamente preta. Porque aqui eu consigo trabalhar o jogo de luzes e isso também é bem legal de trabalhar. Tudo que tu fores adicionar, ele normalmente já vai vir aqui com a máscara, o que é excelente porque a máscara, ela te permite trabalhar de uma maneira muito mais específica na imagem. Então, aqui nessa máscara aqui, eu vou pintar de preto pra apagar essa máscara, no caso, né? só que o meu meio isso faz com que as bordas fiquem escuras e ela fique mais clara. Eu gosto bastante desse jogo, acho que também dá muita... ajuda a centralizar a atenção no meio, né? e deixo ali as... as bordinhas mais escurecidas. E legal porque a gente consegue decidir, né? Onde que vai ser mais claro e aonde que vai ficar mais escuro. Sempre gosto de abrir, ativar e desativar pra ver como essa camada interagiu com a imagem final. Aqui ainda vou dar mais uma porcentagem pra ficar mais escurinho que eu sou um pouco dramática. Aqui. Maravilha. Bom, eu vou botar uma outra camadinha. Dessa vez, eu vou escolher uma cor azul porque eu gosto muito das cores complementares. Eu gosto do azul e do amarelo. Então, aqui eu vou botar um azul, bem azul. e vou aqui por meus modos de interação. Esses modos de interação, eles definem como essa camada vai interagir com as outras. Eu gosto de escolher a diferença porque a diferença pega justamente a cor complementar, que é o amarelo. Então, os meus tons escuros ficam azuis e os meus tons claros amarelos. Ficou muito forte, então, aqui na minha opacidade, eu vou direcionando pra ficar como eu quero. Aqui eu vou tirar um pouquinho da minha opacidade também das bordas escuras que eu achei que ficou exagerado. Isso é uma coisa muito legal no Photoshop também. A opacidade é um pouco menor. Olha ali, ele dá uma amenizada. Maravilha. Bom, aqui eu ainda colocaria um cor seletiva que é essa ferramenta aqui. Ela já vai abrir com a máscara assim como as outras. Eu gosto bastante de deixar os pretos bem pretos. Aqui ela vai mexer com as cores separadamente, né? Então, eu posso mexer... Lógico, se eu mexer com azul aqui, eu não tenho azul na minha imagem, ela não vai fazer diferença. Mas eu vou mexer com uns pretos que eu gosto de deixar bem pretos. maravilha. Aqui eu posso ver se eu consigo mexer alguma coisa com o verde, que ele tem um pouquinho de verde, mas eu acho que o verde está um pouco fraquinho demais, acho que ele não vai identificar. aqui já é o suficiente. Perfeito. Agora eu vou fazer só alguns ajustezinhos aqui na questão da névoa, porque ele está parecendo um pouquinho a casa e isso está me desagradando. Então, eu tenho que vir aqui, ó, na foto mesmo, que é minha foto de fundo. Eu vou aumentar um pouquinho o pincel e dar só uma esfumaçadinha aqui e aqui também. Vou copiar aqui e aqui também. Aqui, ó, maravilha. Só para ficar, não ficar com a casa aparecendo, não tem muito a ver com a minha narrativa, né? Então, é isso. Eu acho que para a edição, seria isso que eu faria. Eu consigo ver ali, ó, que ela está no pântano, eu consigo ver essa névoa, eu consigo ver esse rosto apático, que era uma coisa que eu pedi para ela também, ficar com esse rosto sem nenhuma expressão, era importante também para a imagem. Eu tenho a fumaça, que parece que está envolvendo ela, né? que também é importante, eu tenho o pântano e o plano também ficou um pouco mais aberto, que é para eu conseguir ter essa noção de aula menor, né? Consegui construir a narrativa que eu desejava no começo da proposta, enfim, dessa imagem no roteiro. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma maneira tenha inspirado vocês, e se por acaso vocês gostarem, quiserem fazer as imagens, façam e me mandem. Eu acho que essa troca é sempre muito positiva, e eu sou super flexível para trocar e conversar, enfim, poder ajudar-vos da melhor maneira possível. Até a próxima, tchau, tchau.